Olá, tudo bem? Bom, esse vídeo vai ser super longo, eu espero que você assista ele completo, eu vou te passar muitas informações e vão te ajudar demais, né? Deu um puta de um trabalho editar esse vídeo e eu espero que você consiga seguir com o seu processo. Esse conteúdo é um conteúdo que se você for ver, eu já pesquisei aqui, tem gente que cobra 100 euros, 50 euros para poder só ajudar a preencher esse formulário. E olha só, você está tendo esse conteúdo aqui suave. Ó, de coração, eu peço para você, se você quiser, tem alguns modos de você ajudar a gente no canal, incentivar. Então, existe agora o conteúdo para membros, né? Você pode virar membro, sinceramente, não tem muito conteúdo exclusivo para membro, porque eu não tenho muito tempo de produzir muita coisa, então o que acontece? A gente está dando atenção para todo mundo que está mandando mensagem, está ajudando todo mundo, E esse conteúdo que está aqui, pelo menos desse vídeo exatamente, é um conteúdo raríssimo e que custa muito caro. Então, olha, se você quiser incentivar e ajudar a gente com o que tocar no teu coração, você fica à vontade, viu? Fica bem à vontade, porque, olha, ajuda, ajuda bastante, motiva a fazer mais, a buscar mais informação para poder ajudar vocês. E é como eu falo, toma tempo, toma o seu tempo, toma o meu tempo, então vamos nos ajudar. Existe hoje como virar membro no canal, se você quiser, fica à vontade para virar membro no canal. É como eu falo, as promessas não são grandes, mas tudo que a gente souber de informação a gente pode conversar, então sempre vai ter o canal aberto aí para poder ficar conversando. E também existe aí agora as opções de comentário com o valeu, valeu demais, sabe? Que são comentários onde você acrescenta uma doação, cara. Você vai lá e coloca o valor que tocar no teu coração aí para ajudar a gente. Isso vai ser muito bom, muito bom, porque a gente não está aqui, a gente não virou rico, a gente não ficou nada. Eu ajudo por quê? Quando eu fui buscar para essas informações, eu não encontrei em lugar nenhum. E as pessoas que preencheram, elas até passam algumas informações e tal, mas a gente sempre fica na dúvida demais. Então, para eu não ter mais essa dúvida, pelo menos no futuro, se eu precisar, ou alguns amigos que vierem me perguntar e eu não lembrar, está aí registrado o vídeo. Fica à vontade, assiste o vídeo inteiro, assiste duas, assiste três vezes, dá like, se inscreve no canal. E muito obrigado. Se você não puder ajudar, a gente se ajuda de outra maneira aí, beleza? Valeu, segue o vídeo e pega uma pipoca aí, pega a caneta, pega o lápis e vai demorar. Assiste aí tudo, tudo, hein? Porque o YouTube também, ele conta lá que tipo, olha, meus inscritos estão assistindo só cinco segundos no vídeo de vinte minutos. Porra, vinte minutos, deixa tocando aí, vai tomar banho. Assim você ajuda o canal com os números, os números do canal aumentam quando você assiste o vídeo inteiro. Coloque em 2x aí e assiste. Cuidado, tem umas horas que eu também acelerei o vídeo porque eu ficava falando besteira demais. Aí vai ficar em 4x, já pensou como eu falo desse jeito. Tchau, boa sorte aí com o vídeo. Olá, tudo bem? Você chegou aqui, vou fazer um vídeo. Ele vai ser longo, mas eu vou tentar ser o mais eficiente possível para ajudar vocês a preencherem esse formulário, tá? Eu sei que é um conteúdo que não tem na internet tão fácil. Eu sei que é um conteúdo que muita gente cobra por isso, então qualquer coisa que você tem intenção de mudar aí, dá um like. Se você tem intenção de ajudar com mais alguma coisa, fica à vontade para a gente conversar. Sei que muita gente não tem essa informação porque muitas dessas informações são cobradas por pessoas que assessoram, auxiliam, cobram o serviço por isso. Eu fiz por conta própria e eu vou mostrar para vocês como eu fiz, então vai ser baseado na minha experiência. O meu caso é o caso de esposo de uma cidadã europeia, italiana no caso, tá? Então eu vou mostrar para vocês como preencher esse formulário. Eu não vou ficar enrolando, talvez lá no final eu fale mais alguma coisa que durante a explicação eu lembre. Mas vamos lá, vamos direto ao que precisa ser feito. Primeiro passo é acesso à internet, amigão. Você vai precisar fazer o download do formulário na internet. A primeira coisa que você vai precisar fazer é, você vai entrar no seu navegador da internet, do seu computador, e acessar o site da imigração da Irlanda, que é o www.irishimmigration.ie, certo? Vai acessar esse site aqui, ele vai trazer essa página. O acesso é bem fácil aqui para você navegar até lá. Você vai clicar aqui no Join Family, né? Would you like to come to Ireland? No caso aqui, tipo, quem está fazendo essa solicitação é a pessoa que não é europeu. É o familiar do europeu, porque o europeu não precisa pedir nada, ele só vem. Então, no caso, eu estou indo para a Irlanda para Join My Family, né? Para ficar junto com a minha família, que é a minha esposa. Clicou aqui, ele vai carregar a próxima página. Aqui vai ter algumas informações e você vai ter algumas opções. Você está Join, quais opções? Você está se juntando a quais opções? Só um cidadão da Europa ou da Suíça. Então, é esse o caso aqui. E aqui ele vai ter algumas explicações, falando como é que se aplica. Então, aqui ele diz para você, as informações para que você possa aplicar estão aqui, certo? Então, recomendo que você leia tudo que está aqui, tá? Tem um monte de informação aqui nesse site. Vem aqui, lê, vê tudo certinho. E aí, depois você clica aqui. Se você não sabe se essa mágica aqui que eu vou te ensinar, quando você clica no scroll do mouse, seu mouse deve ter scroll aí. Quando você clica nele, abriu uma nova aba aqui em cima. Antes de você continuar para a próxima página, lê aqui tudo. Terminou de ler? Aí você vem aqui para a próxima aba. Aqui a gente vai ver onde que a gente se aplica e a gente vai seguir com o preenchimento do formulário. Então, aqui você vai ter lá como é que se qualifica como membro de família, né? Então, você tem aqui esposo ou parceiro civil, né? Esposo seria esposo ou esposa ou civil partner. Então, no caso aqui é descendentes do esposo ou do europeu e do seu esposo, né? Mesmo, tipo, se fosse o meu caso aqui, os descendentes da minha parte também têm direito de preencher o formulário para se requisitar. Daí aqui ele fala também que é descendente do nacional europeu, assim como crianças e netos. E aqui também descendente pais, né? Da linha do nacional europeu. Leia mais, recomendo a leitura, tá? Vou direto para o que precisa. E você vai descer aqui e tem esse formulário EUTR1. Clicando aqui nele, você já vai abrir aqui a aba no seu navegador, tá? Eu já fiz o download dele aqui, para que eu possa compartilhar com vocês como vai ser o preenchimento do meu aqui, que eu vou preencher no Adobe. Eu imprimi todas as páginas, 52 páginas, tá? Eu imprimi e marquei tudo a caneta. Não sei se eles gostariam de ver isso preenchido no computador e depois só assinado. Sinceramente, não tenho essa experiência para te dizer. Então, o meu caso eu preenchi manualmente, tá bom? Aqui ele está lá falando para quem que é esse formulário. Então, leia aqui direitinho, vê se ele se aplica realmente a você. Como a gente está falando aqui, ele se aplica a mim, que não sou um cidadão europeu. Estou residindo na Europa, na Irlanda, com o meu familiar europeu, que no caso a minha esposa. Você precisa preencher separadamente para cada familiar que você estiver trazendo. Então, se você está trazendo sua esposa ou esposo e filhos, dois ou três, você vai precisar preencher três formulários. Se forem quatro familiares, quatro formulários. Um para cada pessoa, 52 páginas para cada pessoa. Ele fala aqui que você deve preencher, é como eu falei para vocês, Isso aqui vai estar sempre sim ou não. Must é deve. Você deve preencher com letras maiúsculas. Você deve fazer um tique nos quadrados que são relevantes a você. Você precisa preencher as seções que se aplicam a você e preencher tudo completo. Você vai precisar mandar cópias, não originais, de documentos que auxiliem na sua aplicação. Se você está dizendo que é casado com um cidadão europeu, cópia da sua certidão de casamento. Se você está dizendo que mora num lugar, cópia de um documento que diz que você mora nesse lugar. Aí você vai precisar preencher checklists nas páginas, conforme estão aqui, 28, 29 e 47. Você, o aplicante, precisará assinar na página 48 e o seu familiar europeu precisará assinar na página 30. Eu falei 30, eu falei 48 primeiro, é 30 e o familiar europeu na página 48. Se você ou o seu parente europeu não conseguem prover qualquer informação por este momento, explique a razão escrevendo uma carta durante a sua aplicação. Então, por exemplo, eu estou morando num hostel, estou procurando uma casa, mas você já precisa mandar logo a aplicação. Pega lá qualquer documento do hostel dizendo que você está lá e depois você escreve aqui falando Ah, só que não é muito legal se eu estou dando esse exemplo do hostel, porque eles vão mandar carta para o hostel e não vai ser interessante para você. Mas qualquer documento, qualquer coisa que você não possa estar enviando para eles, você precisa dizer o porquê. Por exemplo, poucos comprovantes de endereço. Não vamos nem colocar o comprovante de endereço de hostel, é que não vai dar certo não. Vai dar bem ruim se você fizer isso. Mas aí você diz lá, por enquanto estou mandando somente esse comprovante de endereço, porque o meu landlord ainda não mandou o contrato. Assim que tiver o contrato, eu atualizo. E eles vão pedir, tá? Eles não seguem com comprovante de endereço muito fraquinho, como por exemplo, comprovante de endereço de telefone pré-pago. Depois de preencher, você deverá mandar o formulário completo, sua aplicação para esse endereço aqui. Mandar para eles atualmente em 2022 por correio, apenas. Eles não querem saber se você aparecer lá com o formulário na mão para entregar. Eles vão mandar você ir na agência do correio e postar. O correio vai entregar para eles. Eles recomendam aqui, né? Eles falam aqui que recomenda, we recommend you a mandar um post registrado lá no correio do endpost. Você vai lá e faz isso. Custa atualmente 8,20, 8,20 euros para poder mandar esse tipo de post, que vai ser um envelope com tamanho A4, cheio de folhas lá dentro. Vai custar 8,20 para você poder mandar. Tá bom? Aí eles falam aqui, se você tiver mudança em alguma circunstância, você vai precisar informar eles. Se você mudar seu nome, sua nacionalidade, se você mudar endereço, se você mudar a representatividade de qualquer coisa, ou inclusive a sua, se tiver qualquer mudança sua, o status entre você e o seu familiar europeu, se vocês não estão mais morando juntos, se vocês estão, sabe, o europeu precisou fazer uma mudança para o Brasil para poder resolver alguma coisa enquanto você está esperando, tudo isso tem que ser comunicado. E aí você vai comunicar através de mandar uma carta para eles, comunicando, ou você também vai poder informar eles através de um e-mail. Aqui para baixo tem esse e-mail dizendo, mas você vai dizer para eles qualquer data aqui, qualquer informação que você precisa, você vai mandar para esse endereço. Vamos logo para o que interessa. É só ler isso daí, que aí não tem muito o que fazer não, tá bom? Então, essa página aqui já é o primeiro momento que você vai precisar colocar aqui, tá? Então, você já vai começar aqui colocando os seus dados. Aqui você já vai estar dizendo que você está dando de acordo com as informações que estão acima e também com as que estão abaixo. Então, aqui, o que eu fiz? São muitas informações e para não ficar só falando sobre elas, eu criei aqui o meu cidadão não europeu, que vai ser, no caso, o meu amigo Jon Snow. Jon Snow Stark. E o Jon Snow casou com a Daenerys. Alerto de spoiler. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no meu formulário, vou vir aqui no preenchimento do nome, vou colocar aqui o nome dele. Aqui, a assinatura. Tem que ser como é que eu faço a assinatura aqui. Jon Snow. Vou colocar aqui o nome dele. A assinatura dele é J. E data? Estamos hoje aqui na data mágica de 2022. 30 barra 02 barra 2022. Nem sei se... Se eu colocar esse 30 de 22 que nem existe, mas para simulações lá embaixo não faria muito sentido, porque eu coloquei várias datas nisso daí. Mas esse não é o problema, tá? Então, aqui, preencheu, assinou, datou, beleza. Esses dados aqui são para quem é menor de idade, que precisa que um parente guardião assine e date. E aqui também vai ser os dados do cidadão europeu. Então, quem é o nosso cidadão europeu aqui é a nossa amiga Duny Targaryen. O nome dela é... A assinatura dela é... M.Dragons. É a nossa amiga mãe de Dragons. Aqui a data. Mesma data lá de cima. 02 barra 2022. Lembrando, mais uma vez, que eu preenchi essas informações na mão, tá? Eu preenchi tudo na mão, não sei como é o comportamento deles com a questão preenchimento via computador, tá bom? Por sua conta e risco. Aqui, como eles falaram, uma letra por campo, tá? Aqui estamos nos dados do aplicante. Quem é o aplicante? O cidadão não europeu que está vindo morar com o seu parente europeu. Então, no nosso caso, é o nosso amigo John. Vou fazer tempo aqui de respeitar, ó. John, do maiúsculo sempre. Eu não vou respeitar essa quebração de letra aqui toda... O negócio todo não, tá? Olha só eu fazendo erro aqui. Se tivesse que preencher aqui, eu já teria que imprimir outra folha porque eu estava preenchendo na mão. Primeiro... Primeira coisa, né? É só o nome. E aqui... O nome dado. Aqui é o nome de família. Então, olha só. Já estava errando aqui. Aqui vai ser... Snow... Snow... Start... Tá? Respeite a quebra de linhas aí. Eu não vou respeitar não, senão vai demorar demais. Tá bom? E aí aqui é o nome dele. Given name. Então, on. Maiúsculo sempre. Outros nomes que você possa ter tido. Não teve. John Snow. Na verdade, o John Snow teve, né? Tipo, no caso, ele era John Snow. Depois ele virou John Snow. John Stark, né? Alerta de spoiler. Mas aí, se fosse o caso, se for o seu, você vai preencher aqui. Se você foi conhecido por outro nome, você preenche aqui também. Daí aqui, você vai marcar com um tique. Se você mudou o seu casamento com o seu nome por algum motivo. Se você mudou, por favor, explique. Não mudei, então não preciso explicar. Data de nascimento do meu amigo John Snow. Quando John Snow nasceu? John Snow nasceu, no meu exemplo, em 30 de 2 de 1998. John Snow é da geração dos millennials aí. 30 de 2 de 1998. Opa, 98. O John Snow. Ele é masculino, feminino ou outro? Seu gênero. O gênero do John Snow é masculino. Não é X, tá? Eu não tenho no meu teclado aqui. É o tique. Passa um tique ao invés de X. Qual é o seu status de relacionamento? Você é parceiro civil ou casado? Ou divorciado? E aí, você se explica. O nosso John Snow é casado com a nossa Danny. Nacionalidade do John. Nacionalidade do John é brasileiro. Brazilian. Brazilian. Mentira, porque na verdade ele é lá de Westeros, tá? Lugar de nascimento do nosso John Snow. John Snow nasceu no Hospital das Madres, em Osasco. Vou copiar daqui para eu perder menos tempo escrevendo. Mas você vai escrever tudo maiúsculo, tá bom? O lugar que você nasceu e a cidade. Então, ele nasceu no Hospital das Madres. Você pode até colocar hospital. Da cidade de Osasco, em São Paulo, no Brasil. Tá bom? Lembrando mais uma vez, se você está aí se questionando. Eu estou preenchendo do jeito que eu preenchi. Eu nasci em outro hospital, mas eu preenchi exatamente desse jeito. Tá bom? Coloquei o hospital, a cidade, o estado e o país onde eu nasci. Você tem ou já teve alguma outra nacionalidade ou cidadania? Não. Não é o caso do John Snow. Se for o seu, você explique aqui nos campos abaixo. Tá bom? Se você ticou nos campos acima, você vai ter que dizer de quando é a sua nacionalidade ou sua cidadania a mais que você disse. E detalhe ela. Explique. O John Snow não tem. Então, eu não preciso. Qual é o seu endereço atual na Irlanda? Onde o nosso amigo John Snow mora? Nosso amigo John Snow mora no número 555-71 na rua do St. Patrick. Então, preencha aqui. Respeite a quebra de campos. Toda vez que tiver um espaço entre palavras, você deixa um campo em branco. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou perder muito tempo. Daí você vai vir aqui no Ear Code. Se você não chegou aqui na Irlanda, isso é praticamente como se fosse um... Como se fosse o CEP dos endereços aqui na Irlanda. Então, esse daqui não é o meu CEP. Eu estou fazendo uma simulação. Você vai colocar aqui o seu. Quando você estiver morando aqui. E um contato de telefone. Vamos lá no contato de telefone do nosso amigo John Snow. Nosso amigo John Snow está usando esse telefone aí. Se você quiser, tenta ligar para ele aí para ver se ele atende. E-mail do nosso amigo John Snow. Sim, o pessoal lá em Westeros usa e-mail. Amigo John Snow usa esse e-mail. jsnow.gote.we How many family members reside with you? Family members? Só eu e minha esposa. Um PPS number. Se você tiver, se você for estudante, se você já estiver vindo para a Irlanda por algum motivo, você vai ter. Se você não tiver, é só deixar em branco. O meu caso, deixei em branco. O meu amigo John Snow também não tem. Departamento de Justiça. Reference number if you have one. Também nem sei o que é, não tenho. Número da expedição do seu PPS. Não tem o PPS, então não vou colocar. Nosso amigo John Snow, assim como eu, só tenho o meu passaporte. Então, coloquei aqui um passaporte. Se existir, não é culpa minha. Eu só inventei. E aqui, ISD, Personality Number. Não faço nem ideia do que é. Não tenho. É só deixar em branco. Ai, mas não tem problema deixar em branco. Biriri, bororó, não sei o que. Cara, eles sabem que você é novo aqui. Eles sabem que se você estiver vindo para cá, dentro de algumas circunstâncias, como, assim como era o meu caso, que eu vim para cá sem ser estudante, eu não tinha documento nenhum daqui. E eles entendem, numa boa, não causaram nenhum problema comigo. Se você já veio para cá, estudou, e você já tem um PPS, informa o seu PPS aí. É mais uma informação, mais um documento que prova que você está na Irlanda aí, buscando as suas coisas, buscando a sua vida nova aqui na Irlanda. E aí eles vão ver, vão investigar até melhor, porque você já tem PPS, já vai ver que você é pagador de imposto, e por aí vai. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Agora aqui, ele está no histórico de imigração do aplicante, no histórico do nosso amigo John Snow. Qual foi a data que o John Snow se moveu, quando foi que ele chegou para a Irlanda? Então, ele chegou na Irlanda no dia 30 de fevereiro. Ah, esse dia não existe. Claro que não, né, meu amigo? Você vai colocar o seu dia aí. Dia 2 de fevereiro de 2022. JNIB number. Já tem um JNIB? Eu não tenho. Fechei em branco. Como foi que o nosso amigo John Snow chegou? Nosso amigo John Snow, no máximo, teria chego via Porto, porque ele teria que vir de barco. Não tinha avião ainda lá. Mas, no meu caso, o John Snow de 2022, veio via Airport. E aqui ele fala, por onde você chegou? Por exemplo, os nomes. No caso de quem chega de avião, geralmente chega por Dublin Air Porto. Airport. What was the status na sua chegada? Qual foi o seu status? Meu status era status de... Eu não cheguei para visitar. Eu cheguei como membro já. Eu já cheguei junto com a minha esposa. Se você chegou como visitante e depois vai aplicar, você preenche aqui. Se você... Nem sei se isso pode, tá? Se você já é estudante, isso pode. Isso eu sei que pode. É só você vir aqui e marcar estudante. Se você tinha qualquer outro caso aí, aí você vai aqui e marca. O meu caso foi... Eu cheguei junto com a Flávia e a gente estava junto lá na imigração no dia. Então, eu já cheguei como familiar de membro europeu. Temos agora... Você já aplicou permissão para residir em algum outro lugar da União Europeia ou no Reino Unido? Se você já, você vai ter que dizer sim e colocar aqui embaixo. O Jon Snow nunca residiu em nenhum lugar, assim como o Diego. Por quanto tempo você pretende residir na Irlanda? E eles ainda dão o exemplo. Permanentemente. Permanentemente. Nossa, mas será que não dá nenhum problema eu dizer isso? Não? Ai, é melhor eu dizer para eles que vou viver por dois anos. E aí eles vão te perguntar por quê. Se você pode viver aqui o tempo que você quiser com o seu cidadão... Com o seu parente cidadão europeu. Você já teve residência no Reino Unido ou em outro lugar? No meu caso, não. Não tinha ficado na Itália, não pedi residência, não pedi nada. Antigamente, anteriormente, foi recusado para ficar em algum lugar? Não, nunca fui. Aí agora aqui, o seu relacionamento... Aplicant's Relationship to the EIA National. Jon Snow é esposo da The NERVS. Ah, é Recognized Civil Partner, o parceiro civil aí que fez... Então, se você tem uma união estável com o seu parceiro, você tem um reconhecimento de união estável, você vai colocar aqui, Recognized Civil Partner. E aí, se for filho, maior de idade, menor de idade... Por favor, complete na sessão se você... If you are the spouse of the recognized partner... Então, essa sessão, ela é somente para se você for esposo ou recognized civil partner. A sessão 1i é para quem é casado ou tem união estável com o cidadão europeu. Quando foi que vocês se conheceram? Então, você vai ter que dar a data. Eu peguei aqui o nosso amigo Jon Snow. Data que se conheceram. Eles se conheceram no dia 30 de fevereiro de 2015. Dia 30 de fevereiro é fevereiro e dia 30 é um mês especial para o nosso Jon Snow. Ele se conheceu no mês de fevereiro de 2015, certo? Preencha campo a campo, letra maiúscula sempre. Onde vocês se conheceram? Onde você conheceu o cidadão europeu? Você vai ter que dizer aqui. E você não pode dizer só a cidade, tá? Não é recomendado. Diga detalhes. Fala um pouco mais como foi que vocês se conheceram. Também não precisa escrever uma bíblia. Então, aqui a gente só... Aqui está em letras minúsculas. Você vai escrever em letra maiúscula mais uma vez. A gente se conheceu no Osasco Plaza Shopping. Olha só, o Jon Snow estava dando um passeio lá, comendo um dogão. Entrou no shopping para ver o preço das coisas e encontrou a Daenerys lá dentro. Então, a gente se conheceu no shopping. Por que eu estou colocando assim? Ah, o shopping, não sei o quê. Gente, eu fui recomendado a preencher desse jeito por pessoas que preencheram. Eu preenchi desse jeito e não teve nenhum problema para mim, tá? Eu não precisei colocar uma bíblia inteira. Mas também não coloquei só na cidade. Eu expliquei o local, onde foi. Tá bom? Quando vocês começaram o seu relacionamento? O Jon Snow e a Daenerys foram no calçadão de Osasco. Super romântico. Olha só, o Jon Snow é um romântico. Não compreendido. O Jon Snow foi... O Jon Snow foi no calçadão de Osasco no dia 30 de fevereiro de 2016, um ano depois deles se conheceram, enquanto estavam comendo um cachorro quente no prato em Osasco, em especial. Não é qualquer cachorro quente, é no prato. Aí ele pediu ela, a Daenerys, ou ele, né? Que no caso aqui como é a Daenerys, então vai ser her. Pra namorar. Quer namorar comigo? Ajoelhou lá na frente da banquinha de cachorro quente e a Daenerys aceitou. Bom, pelo menos entendemos que sim, né? Porque foi quando o relacionamento começou. Você tem um relacionamento com o cidadão europeu fora do casamento? Não. Se tiver você que se vire pra explicar isso, tá? Você e o cidadão europeu vivem juntos? A gente mora junto sim, pô. Jon Snow e Daenerys já moram juntos na Irlanda. Diego e Flávia vieram morando juntos. E aí, se você não, você vai ter que dizer aqui alguma coisa. Quando e onde vocês começaram a viver juntos? Aqui, mesmo o item não sendo correlacionado, algumas pessoas podem entender que ele é correlacionado. Tipo, ah, a gente viveu fora sim da Irlanda, mas na Irlanda a gente não vive junto. Ou a gente vive junto na Irlanda, mas não vivia junto em outro país. Meu, isso aqui é só pra se não. Se você não vive junto na Irlanda, então você vai ter que dizer aqui se vocês já viveram juntos em outro país. E, indiferente disso, eles perguntam when and where did you start to live together? Quando vocês começaram a viver juntos? A gente começou a viver juntos assim que a gente chegou. Em Dublin 2, na rua St. Patrick. Nem sei se essa rua existe, tá? No dia 30 de fevereiro de 2017, um ano. Have you ever lived together in Ireland or in any other country? Independente aqui, você vai dizer aqui que você já morava junto. E é por isso que aqui o meu estava. Que o Jon Snow e a Daenerys começaram a viver juntos lá em 2016, 2017. Um ano após o pedido de namoro, Jon Snow e Daenerys começaram a viver juntos lá no Brasil. Ah, mas por que lá no Brasil e não em Westeros? Minha imaginação tem limite. Então, em 30 de fevereiro de 2017, eles começaram a morar juntos, certo? E aí, num lugar aqui, tudo ficção. Provenha todos os endereços que você e o seu cidadão europeu já moraram. Então, se vocês já moraram juntos aqui, se você mudou várias vezes, provenha os endereços que vocês já moraram juntos. Certo? Próximo campo. Quando você decidiu se casar com o cidadão europeu, você não vai escrever aqui, ah, decidi me casar no dia tal. Seja um pouquinho mais específico que isso, tá? O meu exemplo aqui vai ser um exemplo ridículo. Você seja criativo aí. Não criativo, né? Você vai dizer como foi. Eu, por exemplo, escrevi como foi o dia, o que eu fiz com a Flávia pra propor ela em casamento. Então, levei ela pra passear no lugar tal, chegando lá, pedi pra que o cara, pedi pra que tocasse a música X, pedi pra que acontecesse isso ou aquilo. E daí, eu pedi ela em casamento. O nosso amigo John Snow, tem uma história bem engraçada pra contar. Ele foi lá no calçadão de Osasco, em São Paulo. Na verdade, nem em São Paulo, é Osasco. 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 No Brasil. E pediu pra que o vendedor de cachorro quente, o cachorro quente seller, pra colocar o anel na bebida da Flávia. E não era uma bebida qualquer, era um soft drink. E aí, então, quando a Flávia foi beber, ele propôs. Olha como esse John Snow é um fofo. E aí, agora, data do casamento. Quando foi que John Snow e Daenerys se casaram? Dia 5 de fevereiro, é claro que foi no dia 30 de fevereiro. Eles têm uma data especial com 30 de fevereiro. Opa. E aí, você coloca aqui a data do casamento de vocês. Veja que aqui eu coloquei, simbolicamente, como a data do pedido de casamento, que seria um noivado, tá? Então, quando foi que vocês... Quando a pessoa tem a intenção de casar? Quando ela pede em noivado, né? Teoricamente. E aí, aqui ele pediu em noivado no dia tal. E aí, depois, um ano depois, se casou. Fofinho esse John Snow, né? Um ano, já pediu em casamento, já casou. E aí, agora você vai dizer aqui que tipo de casamento você fez. Se foi religioso tradicional, se foi nem sei que proxy, como que é? Proxy de rede de internet, olha que eu sei. Recognize, então, no caso aqui do John Snow e da Daenerys, eles fizeram um casamento civil, reconhecido civilmente. E se for outro, boa sorte. Dê detalhes aqui na frente, aqui falando. E é aqui na frente mesmo, tá? Qual foi o endereço do casamento de vocês? Então, no caso aqui, a gente casou no cartório. Eu e a Flávia colocamos o endereço do cartório. Então, você vai colocar campo por campo, letra por letra, separe tudo bonitinho, letra maiúscula. E aí, você pediu, você casou no cartório, no endereço do cartório. Isso vai ter na sua certidão de casamento, tá bom? Então, endereço brasileiro não precisa traduzir para o inglês. Por exemplo, se a rua se chama qualquer coisa que tenha tradução, você não traduz, porque é nome de rua. Cidade, Osasco, Brasil, Brasil, a gente coloca em Z só para ajudar a vida deles, mas o correto é com S. CEP e o endereço certinho do lugar. Vai estar escrito na sua certidão de casamento, tá bom? Onde você, não, onde não, você e o seu parente europeu estavam juntos na cerimônia? Se não, você vai ter que explicar. Já vi casos aí que faz o casamento por representante judicial, porque alguém estava viajando, trabalhando, ou estava fazendo qualquer outra coisa, então, você vai ter que dizer aqui embaixo, tá bom? Se não for o caso, como foi eu e a Flávia, ou o Jon Snow. Sim, os dois estavam presentes no casamento. Você e o seu cidadão, você, não, have you previously submitted, você já, você enviou pretensão de casar na Irlanda? No caso do Jon Snow, não. Foi o seu caso, coloca aí. A gente nunca fez isso. Você já teve uma objeção no casamento? Não. Ah, não, porque você teve, aí você coloca. Você aplicou para casar em outro país? Have you previously applied to marry in another country? No caso aqui nosso, a gente aplicou para casar no Brasil. E o dia do casamento? Ficou até um pouco confuso, sinceramente, eu também fiquei na dúvida. Eu colocaria aqui, é... Aqui é o seguinte. Você já casou no Brasil, você já disse para eles o endereço. Você já se casou previamente em algum outro lugar? Não. Você já aplicou para casar em algum outro país? Não. Só casei lá no Brasil, que era onde eu estava. E se você acabar preenchendo aqui Brasil e a data do mesmo casamento aqui, também não vai dar assunto nenhum, não. Eu acho que foi até o que eu fiz, tá bom? Eu acho que eu coloquei aqui Brasil e o dia do nosso casamento, meu e da Flávia. O Jon Snow aqui vai colocar não, porque eu acho que não dá nenhum problema não, porque lá em cima já está dizendo qual foi o endereço, o lugar, país, cidade e tudo certinho que vocês casaram. Você já foi recusado a permissão de casar ou teve objeção de casamento em algum lugar older than Ireland, diferente da Irlanda? Não. Não tive. E você teve... Explica aí. Você já teve... Já foi considerado que seu casamento foi por conveniência? Casamento comprado? Foi. E lembra que você está sob juramento escrevendo isso daqui, tá bom? Então toma cuidado aí, se você vai mentir. Se você respondeu que sim, essa questão, diga aí onde foi. Tipo, ah, comprei um casamento lá nos Estados Unidos e deu ruim, senhor. Aí você vai ter que dizer aqui. Se você não disser e se for o seu caso, você aqui, toma cuidado aí, que você está mentindo. E você está sob juramento. Você ou o nacional have another spouse or civil partner? Vocês não são monogâmicos? Vocês têm outro casamento? Se sim, boa sorte. Você ou o seu cidadão have been married e nasci o civil partner before? Vocês já foram casados anteriormente? Se você teve, você vai ter que dizer que sim, aí você vai ter que explicar, tá? Eu e a Flávia não, e o Jon Snow também não era casado não. Então, explique qual das partes já foi casado antes. No meu caso não foi nenhum, então eu só não preenchi. Data do divórcio, data da dissolução ou de qualquer outra coisa que você tenha no seu divórcio aí. Você e o seu parceiro têm filhos? Se você tiver, diga que sim. O Jon Snow não tem. Na verdade, ele tem com a Daenerys, mas a Daenerys que adotou, né? Mas é brincadeiras à parte. Você e... Você tem filhos... Of whom the is not biológico? Ah, você tem filhos de outro casamento que não seja com o seu parente europeu? Se sim, coloque que sim. Ah, e agora estamos na sessão 2. Como aqui é o exemplo de esposo casado, que isso é o caso do Jon Snow, que seria o exemplificando o meu, a gente não preencheu aqui. Então, se você tem dúvidas sobre como preencher para filho, tem um pouco mais de informações aqui. Eu não vou saber dizer todas. Inclusive, eu vou até bem... Vou ser bem resumido aqui, porque o vídeo, senão, vai ficar muito grande e isso não vai ter importância para quem não é filho, tá bom? Então, ah, você é filho de quem? Você é filho dos dois? Você é filho do europeu? Tá? E aí você vai ter que dizer aqui. Se sua resposta foi boa, indique a forma do competente autoridade, do país de origem, dizendo que se aplica. Você vai ter que dar exemplificações aqui do seu casamento. Você mora com seus pais, né? Tipo, se você é filho. Aí aqui, se não, você vai ter que dar exemplo. Aí você vai ter que dizer endereços. E agora temos aqui a parte de 21 ou maior de idade, dependente ou 21 maior de idade. Aí vai ter muito mais informação aqui, ó. Vai ter que dizer desde quando você é dependente, quais são os valores que você tem ou que você já recebeu de ajuda. Se você tem ajuda do governo ou de alguma outra entidade. Qual o seu endereço na Irlanda ou o endereço no país onde você está. Você mora no mesmo endereço. Quando você se mudou, você veio imediatamente com o mesmo endereço do parente europeu. E tem muita informação aqui. Eu vou simplesmente fazer o que eu fiz junto com a Flávia. Tudo que é do item 3, da seção 3 e seção 2, a gente pulou. Simples assim. Porque não é o nosso caso. E se não for o seu, você pula também. Se for o seu caso e você quiser alguma ajuda que talvez eu possa saber, mas eu não sei porque eu não preenchi isso, escreve nos comentários. Porque assim a gente pode tentar se ajudar, tá bom? Agora aqui a gente vem para a seção 2. Não mais a seção I.I. Que seria I2 ou seção I3, seção I1. Agora é a seção 2 que é do cidadão aplicante. Que sou o Jon Snow ou o Diego. Então aqui ele vai perguntar se você já cometeu crime, se você já cometeu alguma injúria, se você já, algum motivo você tem histórico criminal ou de qualquer outra coisa. Se você tiver, você vai ter que dizer aqui. E eles querem saber porque eles vão te investigar. Não é o meu caso. Nunca tive que responder nada. Jon Snow, talvez, né? Ele fugiu da guarda da noite. Ele meio que abortou lá, né? Mas ele foi perdoado. Porque depois ele foi, ele virou rei do norte. Opa, alerta de spoiler. Ah, e aqui tá dizendo se você já teve alguma coisa na prisão. Ah, você já viveu na prisão? Dê detalhes aí se você já viveu na prisão. Você já teve que compor com alguma restrição? Sei lá, não sei se é o caso aí de alguém que teve, ficou assediando a ex-mulher, a ex-mulher botou ele pra correr e falou que ficasse a 50 metros de distância. Sei lá, nem sei se é isso que eles estão perguntando. Não faço ideia, nunca cometi crime. Você está ligado a algum grupo de terrorismo ou guerra e qualquer outra coisa? Se for o caso, você está bem rascado. Você, em tempos de paz ou guerra, já esteve envolvido com algum tipo, de algum grupo suspeito de alguma coisa? Eu recomendaria que você não tivesse, mas ninguém tem como mudar seu passado. Ah, você já se envolveu com alguma coisa de terrorismo? Boa sorte, se você se envolveu. Na verdade, eu desejo bastante azar pra você. Ah, você já serviu as forças militares do seu país, paramilitar, ou foi treinado com armas e tananã? Se você serviu o exército, você vai dizer aqui. O Jon Snow deveria dizer aqui que ele serviu a guarda da noite, Nightwatch, por um determinado período. Mas, o Diego respondeu que não, porque o Diego foi reservista. Não serviu. Tá bom? Se for o seu caso, você vai ter os dados na sua reservista aí dizendo. Você já foi deportado ou removido de algum país? Ou da Irlanda? Não. Se você já foi... Boa sorte. Você já foi sujeito a deportar... Pra mim é a mesma pergunta de cima, eles perguntam duas vezes. Você já teve permissão negada pra permanecer em algum país? Boa sorte, se você teve. Dê detalhes dos países que você visitou nos últimos anos, e também mande fotocópia dessas informações. Se você for um cara que tem passaporte e viajou, você vai ter as cópias da entrada e saída no país no seu passaporte. Isso já serve como a fotocópia que prove essa informação. O Jon Snow já esteve no Chile por 20 dias. O Jon Snow já esteve no... Note que se você viajar junto com o teu parceiro, seu esposo, esposa, você vai ter que colocar que viajou junto. Lá no seu vai ter que bater essas informações, tá? Não que você esteja dizendo que viajou junto, mas no passaporte de vocês ter essas informações, você vai ter que preencher aqui, tá? Tanto que no meu caso, olha só, vou dizer pra vocês. Eu, Diego, já tinha viajado pro Chile, Bolívia e Peru. Só que eu viajei com o RG, porque no Brasil é permitido que você viaje pros países da América Latina, os países do Mercosul, só com o RG. Eu não tinha isso no meu passaporte e a comprovação que eu tinha era passagem, tipo, comprovante da passagem. Não era recibo, não era nada assim, grandes coisas, da passagem aérea. Eu entrei do Chile pra Bolívia e da Bolívia pro Peru por fronteira terrestre. Eles me deram um papel. E esse papel foi pro lixo, já faz tempo. Eu não tinha como comprovar isso. Então, não tava no meu passaporte. Meu, eu simplesmente não coloquei aqui. Coloquei os que estavam no meu passaporte. Agora, evidência checklist do aplicante. Quais foram os documentos que o aplicante mandou? O seu passaporte. A cópia. Ah, não vai ser o original. Pelo amor de Deus. A cópia do seu passaporte. Quantas páginas? Se eu não tô enganado, o passaporte brasileiro tem 32 páginas. E aí você vai colocar aqui o uso das 32 páginas. Importante, você precisa mandar esse passaporte. Essa aqui, colorido. Se você leu os documentos, como eu falei pra você ler, você vai ver que a cópia eles pedem em cores do passaporte. Então, você vai mandar todas as páginas do seu passaporte colorido, inclusive as páginas que estão em branco. E aí aqui, o passaporte do seu parente europeu, do seu esposo ou esposa europeu. E quantas páginas? Eu e a Flávia mandamos a ID dela. Uma página só. Ah, mas nossa, pode? Não tem que ser o passaporte? Pode ser o National ID, que no caso era a ID dela italiana. Ou pode ser o passaporte. Se fosse o passaporte, passaporte preto, colorido. E todas as páginas que você vai ter que mandar. Duas fotos de cada um, aplicante e nacional. Quantas vocês mandaram? Quatro. Páginas. Quatro fotos, né? E aqui você tem, na Irlanda, vários lugares. Se chama Photo of May. Tira uma foto de mim. Você mesmo entra na cabine e você mesmo tira uma foto. Você seleciona lá. O formato de foto deles é diferente da nossa foto 3x4 do Brasil. Seria meio que uma 5x5, 5x4, sei lá. E nessa cabine, ou se você for tirar foto com o fotógrafo, você só diz que é a foto pro passaporte europeu, pro passaporte irlandês. Eles já vão tirar essa foto no padrão certo. Essa foto vai ficar no seu formulário lá com a imigração e eles vão guardar mais da vida. Mas eles querem essa foto aí. Então se você disser pro fotógrafo que é o tipo de foto pra passaporte ou pra ID irlandês, eles já sabem. Certo? Então foram duas fotos de cada um, quatro fotos no total. Tenancy Agreement. Você está vivendo como? Você tem uma carta do seu landlord dizendo que você mora na casa dele. Você tem o contrato de aluguel. Você tem uma carta do conselho, autoridade da cidade. Você tem contas no seu nome. Você tem extratos bancários. E você tem evidências de pagamento de aluguel. Então... O que você mandou? A gente mandou o contrato, várias páginas. E a gente tinha uma carta do landlord incluindo o contato detalhe. Ele já estava no contrato, então eu não coloquei isso não. Ficou em branco. Contas. A gente colocou, mas eles não aceitam muito bem. A gente colocou as coisas pré-pagas que a gente tinha. Eu tinha duas contas de cada de telefone pré-pago e banco eletrônico, que eles também não aceitam. Então a gente mandou aqui... Na verdade, aqui no caso vai ser tipo a... Utility Bill. Foram duas, né? Telefone pré-pago meu e da Flávia. Ou do Jon Snow e da Daenerys. Bank Statement. A Flávia mandou o Bank Statement dela. E eu mandei o meu. Quantas páginas? Um monte. E a gente mandou o equivalente a três meses. Foi, sei lá, vão seis páginas. Evidência de pagamento do aluguel. Então se você tá pagando o aluguel já há três meses, você vai ter três evidências de pagamento, tá? Se você tá pagando a evidência há um mês, você vai ter evidência de pagamento de um mês. Se você é dono de uma casa, ou se você reside na casa de alguém aí e tal, aí você vai ter mais dados aqui, tá? Não é o nosso caso, não apliquei pra isso. Se você tá vivendo na casa de alguém, também a gente tentou por isso daqui e eles não aceitaram muito não. Uma carta do dono da casa dizendo que a gente reside na casa dele. A gente tentou isso e depois eles acabaram pedindo o contrato de aluguel. Tipo, lá, você tá morando na casa de alguém aí, mas manda o contrato de aluguel aí pra nós. Se você for colocar que você tá vivendo na casa de alguém, o dono da casa precisa comprovar que a casa é dele, meio que como se fosse a escritura da casa, ter contas no nome da casa, no nome do dono da casa, tipo a conta de luz, e uma carta escrita à mão, dizendo que o dono da casa aceita você, que você tá morando na casa dele lá. Isso aqui é tranquilo, gente. Só precisa mandar tudo. A gente não mandou, a gente não mandou uma evidência de que o dono da casa, né? A gente não mandou, tipo, a escritura da casa, não mandamos uma conta no nome do dono da casa, mas mandamos a carta. Eles responderam depois de três semanas, pediram pra gente mandar um contrato de um comprovando de endereço válido. Aí a gente tinha o contrato da casa e mandamos o contrato da casa. Experiência do que passamos por aqui foi bem de boa, tá? Ninguém reclamou da gente não, só pediu outro. Você falou, ó, manda outro aí. Se você tiver o Tenance Agreement, aí você vai mandar, se você tá morando na casa de alguém e tal, que esse alguém tá alugando a casa, aí vai ter que ter a casa, um monte de coisa. Boa sorte. No nosso caso, a gente alugou a casa no nosso próprio nome. E aí a gente veio aqui pro Evidência de Relacionamento. A gente mandou a certidão de casamento traduzida e apostilada pro inglês. E isso deu cinco páginas. Por que foi? Uma cópia da certidão de casamento original em português. Cópia. Em português. Cópia da certidão traduzida. E as suas páginas traduzidas. Porque quando traduz, fica um pouco mais de página. Além do selo de juramentado e apostilamento. Então vai ter mais páginas. Se eu não me engano, foram cinco páginas. Se você tem o reconhecimento civil, você vai colocar aqui e não casamento. Quando você tem o reconhecimento civil de casamento, união estável, você precisa mandar a certidão de nascimento. Na certidão de casamento, não precisa. A gente não mandou. Se você for caso de união estável, você vai precisar mandar a certidão de nascimento também traduzida e apostilada pro inglês. A gente não mandou, tá? O Daenerys e Jon Snow não vão mandar. Porque eles são casados no cartório e a certidão de casamento substitui a de nascimento. A de nascimento continua existindo. Mas a de casamento substitui a de nascimento. Se você já foi, se separou, você vai ter que mandar cópia, traduzida e apostilada pro inglês. Tudo aqui é em inglês, tá gente? Tudo. Todos os documentos que estão aqui precisam ser em inglês. Cópia de qualquer residência que você tenha tido na Irlanda ou em outro país. Aí você vai ter que mandar pra eles aí cartão de residência. Se você já morou, tipo, nos Estados Unidos, ou se você já teve cartão de residência de algum outro país. Sei lá. Aí você vai ter que colocar aqui. A gente não colocou aqui, né? Porque a Flávia tava mandando o dela através da ID dela italiana e eu através do meu passaporte. Então, não tenho carta de nenhum outro país que eu nunca vivi em outro país, não. Evidência dos dependentes, né? Aqui, se você é dependente, você vai ter que evidenciar que se trata de conta bancária recebendo dinheiro da pessoa, quanto de dinheiro, você vai ter que mandar um monte de coisa. Além de que, eu não vi por aqui, mas você vai ter que mandar também, se você estiver declarando, que você tá declarando o que você tá fazendo por conta própria ou trabalhando, tem essas questões, você vai ter que mandar carta do empregador dizendo que você trabalha. Mas isso vai estar mais lá embaixo, lá. Eu acho que vai ter na questão do cidadão europeu. O cidadão aplicante, ele não tem muita coisa. E se você estiver aplicando por outros, por mais motivos aí, no nosso caso, não foi solicitado health insurance, seguro de saúde. Não foi solicitado. A gente é casado, não precisa. Na descrição lá fala que não precisa. Se você tem, e por outros motivos, aí você vai ter que mandar, por exemplo, um certificado desse health insurance, você coloca aqui health insurance, marca X aqui e coloca a quantidade de páginas que você tá mandando desse seu health insurance. Lembrando que se for um health insurance, não vale ser um health insurance de viagem, porque tem um health insurance aqui do país, tá? Não foi o nosso caso, a gente não foi colocar. A única coisa que a gente colocou aqui foi um estoico de antecedentes. Antecedentes criminais. A gente mandou aqui, eu mandei aqui, criminal antecedentes. Nem sei o que isso é assim. Criminal, vamos colocar criminal historic brasileiro. Criminal Brazilian Historic. Eu entrei lá no site, imprimi em português. Esse aqui eu não mandei em inglês não, tá, gente? Sinto muito, não traduzi não. Ele vai em português mesmo. Se quiser que acreditem na entidade brasileira. Lá no próprio site do Ministério da Justiça do Brasil, você consegue colocar seus dados e imprimi. Certo, foi isso que eu mandei, meu. Daí agora a gente vai pra sessão onde você declara que tudo que você colocou acima é verdadeiro e dou fé. E aí, agora vamos para os dados do cidadão europeu. Daenerys é a nossa cidadã europeia aí, dona do trono, manda em tudo, mãe de dragões. Ai, caramba, Diego. De novo, é o que eu sempre faço. Eu sempre preencho errado. Porque você tem o seu nome de família, que é o Targaryen, e o nome dado, que é o seu nome, given name. Aqui chama for name, Daenerys. Se você já teve outro nome, como rainha de dragões, quebradora de corrente e tudo mais que for os seus títulos aí, sir, aí você coloca aqui, tá? Não é o caso aí, eu não vou colocar o Daenerys não, porque eu não tô com tempo pra isso. Por quanto tempo você usou? A Daenerys usou por, acho que umas quatro temporadas. Alerta de spoiler. E aí? Qual foi o motivo desses nomes aí, né? No caso aqui da Daenerys, outro. Ela libertou os dragões, libertou os escravos, e aí ganhou esse nome. Ou foi por casamento. Ah, eu troquei de nome por casamento. Então, explique aí. Nasceu em 32 de 1995. Daenerys é female. Se você for outro, você coloca outro aí. Se você for... Certo. Próximo. Daenerys. Se você é casada ou solteira ou parceira civil. Preenche aí conforme o seu. Daenerys é de onde? Ela é de Westeros. Ela é da... No meu exemplo aqui, Itali. Tá? Você vai colocar a nacionalidade pelo qual o seu cidadão europeu é europeu. Você não vai colocar brasileiro, porque não tem direito. A nacionalidade tem que ser de um país da Europa. Tá bom? Lugar de nascimento. Aí, aqui, o cidadão europeu que faz, se for o seu caso, igual o meu e o da Flávia. A Flávia é uma cidadã europeia que nasceu no Brasil. Então, não tem problema nenhum. Ela não nasceu lá na cidade que ela reconheceu a cidadania. Ela nasceu no Brasil. Não mudou o endereço. Só mudou onde ela reconheceu a cidadania dela. Isso é outros 500. Você tem ou já teve nacionalidade? Sim. Ou nacionalidade ou cidadania? Sim. Ela já teve. E é uma nacionalidade. Nessa nacionalidade do dia em que ela nasceu. 30 do 2. De 1995. Até. É nacionalidade. Então, não vai perder isso nunca. Certo? Beleza. Próximo ponto. Current Home Address Ireland. Nossa, amiguinha. Ele está morando no endereço da Irlanda. Coloca aí, separadinho, bonitinho. Coloca aí, certinho. Coloca o mais aqui também, tá? Coloca tudo bonitinho aí. Meu e-mail era gigante, gente. Não coube aqui. Ficou arroba gmail. Não ficou gmail. Não deu problema não, tá? Mas, recomendo que você tenha um e-mail pequeno. Se o seu cidadão europeu já tem PPS, coloca. A Flávia não tinha ainda e ficou em branco. Tá bom? Não deu problema. A Flávia colocou aqui, ao invés de o número do passaporte, o número dela italiana. Se for o seu caso, você vai colocar a mesma coisa, tá bom? Quando foi que a Dani se moveu para a Irlanda? Para a Irlanda no dia 30 de 2 de 2022. Quando foi que você entrou? Como foi que você entrou na Irlanda? Dani entrou na Irlanda. Ela voltou para Westeros de navio, mas aqui foi de barco. E aí, onde foi que você chegou? Como foi que você chegou? Chegou pelo aeroporto. Você já residiu na Irlanda antes? Não. Se você já residiu, se você já foi estudante e tudo, aí você responde que sim. Por quanto tempo você pretende ficar na Irlanda? Permanentemente. Sessão B. National Current Activity. Atividade do cidadão europeu. Tá fazendo o quê? A gente vai tentar dar uma pincelada em cada uma do pouco que eu sei, tá? Então, no caso da Flávia aqui, foi empregada. Vamos começar aqui pela sessão dela, de quem é empregado. Nome do empregador. Esse é o nome do empregador. Quem é o responsável por esse emprego aí? É o Lord Varys. Aqui você vai ter o nome da pessoa que te contratou, tá? Você vai ter lá na morte. Vai ter uma carta do seu empregador e tudo. Você vai pedir uma carta para o seu empregador, porque você vai ver lá no final que precisa de uma carta do seu empregador. Então, na carta do seu empregador tem que conter esses dados. Inclusive, você vai precisar dessa mesma carta para poder pedir o seu PPS, se você não tiver ainda. Lord Varys, por favor, forneça o seu telefone. O telefone do Lord Varys. Se não tiver, gente, paciência. Deixa em branco. No máximo que vai acontecer na próxima carta, no futuro, eles vão pedir. Mas se você não tem, deixa em branco. O importante, basicamente, aqui que eu digo para vocês é preencha com o máximo de dados que vocês tiverem e mande. Vamos lá. Endereço do trabalho. O trabalho fica na número 111 da St. Patrick Street. Em Dublin 2, na Irlanda. Aí aqui precisa do IR Code. IR Code. Quando foi que você começou a trabalhar, Dani? Dani começou a trabalhar, olha só, no dia 31 de fevereiro. Ela não vai nem ser desligada, não. 31 de fevereiro e ela está trabalhando. Certo. Qual é o tipo de contrato que ela tem? Permanent. Ou é um contrato temporário. Ou de termo fixo, né? Que é tipo, ah, um contrato fixo aí de tanto tempo. Permanent. Permanent. Certo? Pai. Aqui, se o cidadão for empregar, tiver emprego por conta própria, trabalha para si mesmo. Qual o nome do negócio dele? Vai ter que colocar aqui. Que tipo de negócio que é? Se for de outra classe, vai ter que dizer aqui. Se ele é partner de alguma coisa, se ele é uma empresa limitada ou qualquer outra coisa. Ele coloca aqui. Qual é o tipo de negócio que você faz? Onde está registrado o endereço do seu negócio? O que é? How do the National Advertising Business? Aí eu não sei, tipo, deve ser alguma coisa relacionada à propaganda do negócio. Não sei, sinceramente, você vai ter que saber. Se você tem um negócio próprio, você já deve saber. Número de telefone da sua empresa. E-mail da sua empresa. Website da sua empresa. Data que o seu negócio começou. Quantos empregados você tem. Data do registro do imposto do seu seguro, do seu emprego. P35 aí, algum formulário de trabalho daqui ou de empresa daqui. Você vai ter que dizer. Data das taxas que você pagou. Não faço ideia do que é PRSI. VAT é imposto. Nome do contador, se for o caso, que está fazendo as coisas para você. Você é o diretor da sua empresa? Sim ou não? Você faz o seu parlamento? Sim ou não? E aí, valores e tudo. Se o nacional europeu está estudando. Vai colocar dados aqui, tudo. Sobre a instituição, data, curso. Tudo que está fazendo. Todas as informações que eles pedem aqui. Sinceramente, vai ser muita coisa. Não foi o meu caso. Se o cidadão europeu está estudando em uma faculdade. Ou, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Ou mestrado. Vai ter que colocar aí. Se o cidadão europeu está involuntariamente desempregado. Se você está tentando procurar emprego. E não consegue encontrar. E por vontade dos outros, você não está trabalhando. Não por vontade própria. Você vai ter que colocar o nome do último emprego. Contato. E dependendo do prazo que você está desempregado. Toma cuidado, viu? Porque não faz muito sentido não. Aqui todo mundo arruma o emprego o tempo todo. E é melhor que você esteja empregado. Porque isso facilita muito a vida. Porque eles vão ver que vocês estão pagando imposto. Tá bom? Pagar imposto diz muito sobre você e sobre o seu futuro aqui no país. E aí, assim, eles vão olhar pra você com outros olhos. Se você não paga imposto. Se você está aqui só pra causar. Só pra dar despesas pro Estado. Você pode entrar numa cláusula do acerto aí entre os países da União Europeia. Que se você se tornar um burden. Um fardo pro Estado. Pode ser que eles te deportem. Então, trabalhe, meu filho. Trabalhe. É fácil de trabalhar aqui. Tem muito emprego. Se o nacional europeu está vivendo por recursos próprios. Isso daqui, gente. É um ponto que você pode usar. Mas você vai ter que mandar mais documentos. Como pagamento de imposto de onde esse dinheiro está vindo. Dos seus recursos próprios. Pode ser um montante. Ou pode ser fundo. Ou pode ser aposentadoria. Ou pode ser algum tipo de rendimento que você tem que está vindo pra você. Você pode declarar isso daqui. O porém é. Não existe por lei um valor fixo. Está escrito um acordo da União Europeia. Não pode. Nenhum país pode colocar um valor de montante pra decidir recursos próprios. Mas as pessoas que analisam sabem mais ou menos quanto se precisa pra viver aqui um tempo por recursos próprios. Então tem gente que estipula que precisa ser se pra seis meses eles falam que o estudante pode vir com três mil euros. Tem gente que fala que seis mil euros serve pra viver por seis meses. Por doze meses. Por um ano. Sabe? Tem gente que faz essas contas. Tem gente que já chuta logo dez mil e coloca. E tem gente que coloca menos. Tem gente que coloca mais. Mas sinceramente eu nem quis colocar isso porque ia exigir mais documentos. Assim como também um seguro de saúde. E eu não ia contratar seguro de saúde. Então eu não fui por este meio. Tá bom? Se você for por este meio. Coloque o máximo de informação possível dos seus dados. Porque senão eles vão negar. E aí vai pedir mais informação. Vai demorar. Vai enrolar. Pagar os impostos do país aqui é muito mais fácil. Porque assim você tem esse dinheiro porque você está trabalhando. Tá bom? Aí olha lá. Você vai ter que dizer aqui quanto você está pagando de aluguel. Quanto você paga de gás. Quanto você paga de telefone. Tudo isso pra eles analisarem se a quantidade de dinheiro que você declarou é suficiente. Então meu. É muito mais fácil dizer que está trabalhando. Porque se você está trabalhando. Eles já entendem entre aspas que dá pra pagar as despesas. O montante como eu já falei pode ser uma pensão. Pode ser imposto. Pode ser seguro de emprego. Pode ser o que for. Pode ser um montante de dinheiro que você acumulou durante alguns anos. E isso tudo conta como meios próprios. Tá bom? Mas você pode cair numa malhazinha deles aí. Eu não sei. Sinceramente eu nem quis. Eu falei. A Flávia está trabalhando. É muito mais fácil. Beleza? Daí agora vai vir aqui pra caixa de crimes e ofensas e injúrias e tudo. Se você participa de alguma ideia de terrorismo. E você vai sair respondendo não, gente. Não, 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 não. Pra tudo. É simples assim. Ai, dá até preguiça. É não. É tudo um bando de perguntas óbvias. Mas você tem que dizer e eles têm que perguntar. Por quê? Porque se você disser que não e você está mentindo. Você cometeu um crime. E aí você vai pagar por esse crime. E se eles não perguntaram e você fez isso. Aí também é outro. Aí eles não podem fazer isso. Porque da parte deles eles têm que perguntar. Certo, você disse que não pra tudo. Vambora, tchau. Ah, aqui chegou aqui no momento em que vocês viajaram. Volta lá na parte onde eu preenchi Chile. Coloca a mesma quantidade de dias. Pra provar que vocês viajaram juntos. Assim eles vão falar. Ah, legal. Conheceram países juntos. Entraram e saíram de outros países. Não causaram problema pra ninguém. Sabe? Qualquer coisa que ajude a mostrar que você é um cidadão de bem. Que você está vindo pra cá também. Pra exercer seu direito de cidadão de bem. Ah, vocês têm filho que vivem com vocês na Irlanda ou não? Não, não tem filho. Se não tem, é só preencher. Se tiver, diz que sim. Se você tem filho vivendo na Irlanda ou em outro país. Aí se tiver, você vai ter que dizer que sim. Agora vamos aqui. Documentos do... Documentos do europeu. Se você está empregado. Você vai precisar mandar uma declaração assinada e carimbada pelo seu empregador. Além de olhar o apêndice 1. Deste documento. Você está mandando essa carta? Sim, provavelmente você está. Até porque é melhor que você esteja se você está fazendo isso. Uma carta de contrato assinada pelo seu empregador. A Flávia não tinha. A gente não mandou. Só mandou a carta declarada do trabalhador lá. Falando que a Flávia trabalha lá. Dois payslips. A gente mandou dois payslips. Mandou, na verdade, três payslips. Porque a Flávia recebe por semana. Então, ela tinha já três pra mandar pro caras. A gente imprimiu e mandou. Se você já tem esse certificado aqui. Esse tax credit. De que já está pagando os impostos. Se você já tem PPS e tudo. Você coloca aqui que vai mandar. E você imprime lá pelo site do Revenue daqui. Se você não tem. Geralmente são duas páginas. Você não manda. Depois eles vão te pedir. Depois eles vão mandar outra carta pedindo. A Flávia não tinha. E eles mandaram outra carta pedindo pra Flávia mandar. E mais extratos bancários. A Flávia mandou extratos bancários dela aqui. Dos bancos que ela tinha. Então, tipo, 25 páginas aqui. Porque foi Banco do Brasil. Banco daqui da Irlanda. E um monte de coisa. Se você estiver autoempregado. Se você trabalha pra você mesmo. Você vai precisar mostrar os seus pagamentos de impostos. Carta de registro dos impostos da sua empresa. Certificado da sua empresa. O tipo de contrato aí de invoice. Seria um boleto. Ou alguma coisa assim. Dessa sua empresa. Dos últimos seis meses. E os extratos da sua empresa. Se você está estudando. Você vai precisar prover os dados. E além de um health insurance. Veja aqui. Aqui não pediu health insurance. E aqui pede health insurance. Quando você está estudando. E se você não está empregado. Eles não pedem. Mas aí eles pedem pra que você mostre lá. Evidências de que você não está trabalhando. E se você está evidenciando por recursos próprios. Você vai precisar mandar pra eles também. Tá vendo? Um pouco mais de dados. Porque olha como é simples. Uma declaração do trabalho. É uma carta do empregador. Paysleep. Eles vão te dar toda semana. Todo mês que você tiver Paysleep. E um certificado do tax credit. Que assim que você está registrado. No revenu do país. Aqui na Irlanda. Você vai ter esse certificado já. Isso vai entrar no site e imprimir. E extratos bancários. Muito mais fácil. Se você estiver aqui. Por recursos próprios. Você vai ter que evidenciar recursos. Como extratos bancários. E ainda pagamento de imposto. De onde esse dinheiro veio. E isso tudo. Vai ter que. A declaração de imposto. Vai ter que estar traduzida pro inglês. Carta do lugar lá. De onde você está trazendo esses benefícios. Dizendo que você recebeu esse benefício. Se é o caso que você recebe uma pensão. Ou alguma coisa. Carta de um seguro de saúde do cidadão europeu. E dos seus dependentes. Cópia. Então no caso seria um seguro de saúde meu e da Flávia. Ou do John Snow e da Denerys. Aí aqui uma cópia também. Do que o seguro cobre. Da pólice do seguro de saúde. Evidência de pagamento do health insurance. Então meu. Vai um monte de coisa. E aqui não é nem health insurance. Aqui é uma letter from private medical insurance provider. Aí olha. Cada uma aqui. Aqui só Deus. Aqui você vai assinar que tudo que você fez lá em cima. Está correto. Dragons. Mães e dragões. É a assinatura dela. Não pergunte pra mim não. Data. Se você for menor aqui. Do guardião e tudo. Aí você vem pra cá. E assina. Como guardião. Se não é o caso. Deixa em branco. Como já foi lá em cima. Agora aqui. É uma declaração do seu emprego. Aqui você declara que está trabalhando. Com os dados da sua empresa. Então aqui você vai colocar. O nome lá. Igual você já colocou lá em cima. Da sua empresa. Qual o tipo de trabalho aqui. Aqui tem uma informação diferente aqui. Né. Roo. Aqui. Aqui ó. Não sei se eu estou escrevendo certo ou não. Tá. Aqui você vai ter que dizer o tipo de negócio. Tipo. Se é hotelaria. Se é. É. Restaurante. Se é. Meu. Só escrever. Na carta lá. No seu contrato de trabalho deve ter. Vem aqui. Coloca o endereço do trabalho. Para bonitinho. Tudo letra maiúscula. Coloca aqui o contato de telefone do seu empregador. What day did you started employment? Quando foi que você começou a trabalhar? Coloca aqui. Quanto foi que você começou a trabalhar? Quantas horas por semana você trabalha? Quarenta hours. Qual é o seu salário? Coloca aqui o seu salário semanal. Você está colocando aqui. Por semana você trabalha quarenta horas. Você coloca aqui. Ah. Centos euros por semana. Sei lá. Frequência do pagamento. Frequência do pagamento é semanal. Por favor. Indique o tipo do seu trabalho. Se é part-time. Se é temporário. Geralmente o cidadão europeu vai trabalhar full-time. Ele pode. Se você responder o temporário. Por favor. Diga aqui a duração do seu contrato. Aí não é o seu caso. Depois a outra página. Você vai preencher basicamente com as mesmas datas do empregador. Mas você vai reparar que aqui tem umas informações a mais. Que quem vai colocar vai ser o seu trabalhador. Como que você recebe dinheiro? O seu trabalhador vai colocar aqui. Ele recebe por transferência eletrônica. Aí o próprio empregador aqui vai dizer. É permanente ou é part-time? O nome da pessoa que está assinando. Posição dele na empresa. Ele vai saber dizer. É ele que vai colocar isso. E aí ele vai colocar aqui. Lorde. Varys. Trabalho. Na empresa aqui. Westeros. Kingland. Assina. Data. E carimba. É isso gente. É isso. Preencheu o formulário. E com. Desse formato que eu mostrei para vocês. Foi o formato que a gente mandou. Para este endereço que está aqui no começo do formulário. Você vai mandar por carta registrada. 8,20 euros. É um calhamaço de folha. Foi mais de 100 páginas. O papel pesava mais de 500 gramas. O envelope. O envelope. O envelope. E a gente mandou pelo correio registrado. Guardou o documento. Passou-se. Passou-se. 3 semanas. Eles responderam. dizendo que tudo que a gente mandou foi acatado. E que a gente podia ligar no telefone. Tá. Eu vou colocar a carta aí na tela. Para vocês darem uma olhada. Vou omitir os meus dados. Se tiver algum dado meu aí. E daí eles mandaram também uma outra carta. Que é essa carta. Dizendo que eu precisava mandar outros documentos para eles. Tá. Vou omitir aí alguns dados para não ter nada meu. Mas eles aceitaram o meu compreendimento do formulário. Eles falaram que estava ok. E daí eles me mandaram ligar para o telefone gratuito daqui da Irlanda. Para poder fazer o agendamento na imigração. A gente fez a visita na imigração. Eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso. Mas foi super tranquilo. O rapaz carimbou o meu passaporte. E mandaram o IRP para mim. Que é o Irish Residence Permit. E agora estou com o Stamp 4 na Irlanda. E se no futuro tiver a necessidade de mais algum documento. Se eles precisarem. Eles vão me mandar mais cartas. Inclusive eu vou mantê-los atualizados. Porque aqui a gente declara que tem que manter eles atualizados. Sobre o que estamos fazendo. Assim que eu arrumar um emprego. Eu vou pegar a carta desse emprego. Vou mandar para eles via correio novamente registrado. Novamente pagar 8,20 euros. O dia que eu tiver PPS. Eu vou mandar para eles o meu PPS. O dia que eu tiver o Tax Credit. Eu vou mandar para eles o meu Tax Credit. E tudo que eu tiver para ir atualizando eles. Para mostrar que eu sou um cidadão de bem. Que eu estou aqui exercendo o meu direito. E pagando por os impostos. Tudo correto como cidadão daqui. Eu vou fazer. E feito isso. Não tem por que eles negarem a residência. Porque primeiro você vai receber uma residência por um ano. No meu caso foi uma residência em um período de nove meses. E depois dessa residência de nove meses. Eles vão me dar uma residência por mais o período correspondente ali. A cinco anos dessa janela. Depois dessa janela aí você pode partir para a solicitação da naturalização irlandesa. Para ter um passaporte irlandês. Ou você pode requisitar novamente um IRP. Preenchendo esse formulário de novo. Fazendo as coisas tudo certinho. Para reaplicar a sua residência aqui. E aí eles vão te dar mais um período de ficar aqui. Isso tudo é conteúdo para a gente conversar bastante. Muito provavelmente vocês podem ter bastante dúvida. Esse vídeo ficou gigantesco. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Eu espero que ele possa te ajudar. Se você tiver dúvida escreve nos comentários. Se você gostou da ajuda que eu te dei. Por favor. E se você acha que é válido ajudar a gente de alguma outra forma. Estamos aí. Estamos em aberto para esse tipo de ajuda. Mas a intenção aqui é ajudar de livre e espontânea vontade. Se você viu até aqui. Se inscreve. Não existe ninguém na internet. Não sei nem se eu estou cometendo um crime mostrando o preenchimento desse formulário. Mas não tem nada a ver. Porque eu estou só ajudando a preencher. Não estou fazendo nada de mais. Ninguém faz isso. Não encontrei ninguém mostrando como preencher esse formulário. E isso aqui ajuda muita gente. Ajuda muita gente a tirar esse medo. Está vendo? Pode ter sido longo aí o vídeo. Pode ter sido difícil de chegar até aqui. Pode ter sido cansativo. Mas você... Mas eu desmist... Acredito eu que desmistifiquei para você. Assim como eu desmistifiquei para mim. Quando eu estava fazendo o preenchimento desse formulário. Não é nenhum bicho de sete cabeças preencher esse formulário. É só você ter certinho as coisas. De tempo ao tempo. Não é. No dia que você chega aqui. Igual a Daenerys e o Jon Snow. Chegaram aqui no mesmo dia. Já tinha todas as cartas do trabalho e tudo. Geralmente você leva um mês. Um mês e meio para poder ter essa documentação. Para poder postar no correio. Esperar o ok da imigração. E aí a gente conversa em outro vídeo sobre isso. Tá bom? Agradeço você e um beijo.